Fala aí rapaziada do 7x1, aqui é o Marcelo Nicássio. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer o quanto eu estou feliz nesse novo projeto, nesse novo clube, agora vestindo a camisa do Vitória de Santantão aqui de Pernambuco. Expectativa muito boa de fazer um grande campeonato pernambucano. Então, levar o Vitória de Santantão ao seu maior objetivo, que é se classificar para as competições nacionais. E a gente sabe que o desafio é grande, mas a gente primeiramente confia muito em Deus e confia também no nosso trabalho. Tomara que eu possa fazer aqui no Vitória tudo aquilo que eu tenho feito, todos os clubes que eu passei. É uma porta nova que se abre, um clube novo que aparece na minha carreira. É a primeira vez que eu vou disputar o campeonato pernambucano. Tomara que eu possa fazer um excelente campeonato e vou buscar sempre a artilharia da competição. Eu sei que vai ser uma luta muito grande, porque a gente vai enfrentar concorrências grandes, de clubes grandes, mas a gente confia no nosso potencial e confia no grupo que está sendo montado aqui no Vitória. Beleza? Um grande abraço aí para todos do 7 a 1. Vitória de Santo Andão. Desculou o ato vermelho e branco Quando entra em campo leva a multidão No escudo monte das tabolas Dois leões só estendam o nosso torrão Em campo quando a bola rola O time é bom de bola lembra a seleção